Olá, seja bem-vindo à presente edição do programa da TV Surdo. Não perca nos próximos 30 minutos histórias bastante interessantes. Veja o que preparamos para si hoje. Conheça a emocionante história de superação de Naomi. No desporto, Mambinhas, sonham com o CAN 2019. Não perca estas e mais notícias aqui no programa mais inclusivo. Hoje, vamos começar o nosso programa com uma história bastante comovente. A história de uma adolescente zimbabueana que pinta quadros. Não é só por isto que esta história é interessante, mas é pelo fato dela usar os pés para fazer tudo o que os outros fazem com as mãos. Eu chamo-me Naomi. O nome da minha deficiência é Focomelia Superior. Eu não tenho os membros superiores e uso as pernas e os pés no lugar dos braços. Usando os meus pés e as pernas, sou capaz de fazer tudo o que uma pessoa sem deficiência faz. Eu frequentei a escola especial Saint-Gilles. Foi onde comecei a criar a arte. A minha primeira exposição foi em 2014. E em 2015, fiz outra exposição. Participei na exposição para jovens artistas na Galeria Delta, onde ganhei um prémio. Também participei na exposição feminina em Amanzi. Eu consigo fazer bolos. Bolos de noiva e de aniversário. O meu bolo preferido é o bolo rei. É simples e fácil de fazer. Algumas das dificuldades que enfrento como artista com deficiência é o transporte das minhas obras para as exposições e outros eventos. Não consigo carregar as minhas obras de arte porque algumas são enormes. E nem toda a gente está disposta a ajudar-me de borla. A maioria das pessoas quer receber por estes serviços. Mas o meu irmão sempre vem a ajudar-me nestes casos. Ele ajuda muito e é o pilar da minha força. Naume Shaota é uma inspiração. Ela inspirou-me como escritor. Uma vez pensei em desistir. Mas ela inspirou-me a continuar a escrever. Naume Shaota é uma inspiração para todas as pessoas com deficiência. Ela provou que deficiência não significa incapacidade. Naume Shaota inspira-nos a aspirar quando respiramos. A outra dificuldade que tenho é a falta de espaço na forma de um estúdio. Um estúdio ajudaria muito. Também preciso de materiais para usar no meu trabalho. Aqui no Zimbábue, alguns dos materiais são difíceis de arranjar e são caros. Algumas coisas só se encontram fora do país, onde tem um preço acessível. Também penso que nós, artistas, principiantes, deveríamos ter tratamento preferencial em termos de espaço e disposição para sermos notados e progredirmos na indústria. Em muitos casos, aqueles que já são conhecidos, os profissionais, recebem tratamento preferencial. O meu desejo é abrir o meu próprio estúdio, onde posso organizar as minhas próprias coisas. Onde posso organizar as minhas próprias disposições para o público e vender as minhas obras. Também planeio vender as minhas obras, mas preciso de ajuda. O meu conselho para outras pessoas com deficiência é que se esforcem para serem independentes e deixem de contar com a bondade dos outros. Vamos aceitar como somos e fazer alguma coisa. As pessoas só vão querer ajudar quando virem e reconhecerem os nossos esforços. A vida é mais fácil se nos sustentarmos a nós próprios. Aos outros cidadãos, gostaria de encorajar a não nos julgarem, como se merecêssemos pena ou esmola por causa da nossa deficiência. Eles não nos devem olhar de cima, pelo contrário, devem tratá-los como seres humanos iguais e reconhecer as nossas capacidades e aquilo que somos capazes de fazer. Agradecimento especial à família Shaota. Bem haja, Naomi. És um grande exemplo. O mundo precisa de pessoas como Naomi, que não se limitam pelas dificuldades, mas saem em busca de seus sonhos. Depois da história de Naomi, vamos conferir mais uma ação que merece realce. O empresário Yassin Amugi juntou-se à esposa do governador de Vilanculo para oferecer material diverso e alimentos ao Hospital Rural de Vilanculo. A oferta visa melhorar as condições de atendimento naquela unidade hospitalar. O empresário e patrono do Vilanculo Futebol Clube Yassin Amugi, em parceria com a esposa do administrador de Vilanculo, oferecerá material diverso e alimentos à pediatria do Hospital Rural de Vilanculo. O objetivo é melhorar as condições de atendimento a crianças naquela unidade sanitária. Dito que a primeira condição para uma criança recuperar rapidamente a sua doença, é ela ter boas condições e estar num local que lhe transmita confiança e alegria. E penso que este gesto nosso, de colorir um pouco mais a copa, portanto, da pediatria, irá contribuir para que as crianças rapidamente recuperem-se. Tentamos dar um pouco de vida àquela sala e um pouco de vida também para as crianças, portanto, que estão lá, sentirem-se acarinhadas, sentirem, portanto, com condições de recuperar. Antes precisa do nosso apoio e agradeço mesmo para os empresários, devem ser unidos, devemos apoiar para ver se as crianças nunca podem deixar. Veja lá hoje criança de paz, com soro, mas esqueceu todo o sofrimento, foi muito desacredido. A oferta foi acolhida pelos profissionais daquele hospital. Eles dizem que vai ajudar a dar outro aspecto àquela unidade sanitária. Há muitos que nós não tínhamos uma sala organizada apropriada para as crianças passarem refeições. Agora já temos menzinhas, já temos cadeiras, é um ambiente favorável para elas poderem passar refeições. É uma iniciativa bastante global. A Mogi considera este gesto uma ação nobre. Daí convida o empresariado local a juntar-se a causas sociais. Aos outros empresários, aos outros jovens que têm condições para fazer este tipo de atos sociais, para que façam, porque é isto que vai contar no futuro do nosso país e para as gerações vindouras. Além dos munícipes desta vila, o Hospital Rural de Vila Ancúlio recebe pacientes do norte de Inhamban e de Machanga, a sul da província de Sofala. Dois grandes gestos marcaram o primeiro bloco desta edição do programa da TV Surdo. Vamos já uma breve pausa. Não saia daí. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior, trouxemos duas histórias que retratam duas ações emocionantes. Histórias que devem, sem dúvida, ser replicadas. Certo. A vila de Vila Ancúlio celebrou mais um aniversário de elevação à categoria de vila. Amigos e naturais de Vila Ancúlio, que vivem em Maputo, juntaram-se para comemorar este dia. Veja como foi a festa na reportagem de Abdul Ibrahim. Foi assim que mais de 200 naturais de Vila Ancúlio, residentes em Maputo, celebraram mais um aniversário da sua elevação para a categoria de vila. A emoção foi enorme, não só pelos 54 anos, mas pelo crescimento que esta vila está a registrar. Vejo que há algum desenvolvimento em termos de organização espacial, se bem que Vila Ancúlio já tinha uma boa organização. Há uma continuação daquilo que foi feito no passado. Mas também em termos de infraestrutura, serviços públicos, há algum crescimento. Mas sem esquecer que temos muitos desafios ainda em Vila Ancúlio, na área principalmente do fornecimento de água, energia, nas áreas de expansão, a regularidade do fornecimento desses serviços. Cresci a ver Dona Ana, quando eu era criança, mais ou menos, era praticamente uma obra já abandonada. Então, com o esforço que os governantes lá têm feito, o próprio município, conseguiram levantar aquele edifício que acabou dando uma imagem muito bonita àquela área que estava praticamente perdida. Estes eventos, os participantes juntam ao útil ao agradável, discutir o crescimento da vila e manter vivos os laços que os unem. Vamos ajudar muito. A ideia é mesmo essa. Discutir, entrebater assuntos para desenvolver a cidade por amor. Os participantes aproveitaram a ocasião para criticar a venda do campo municipal para se erguer um estabelecimento comercial. A questão daquele campo é uma questão que debatemos muito ao vivo e também nas redes sociais. A minha posição é conhecida por muitos que estão neste debate. Estou do lado daqueles que definiam a não-cedência do campo. Se o campo está mal posicionado, pode ser redirecionado. Aliás, já houveram empresários que quiseram explorar um pouco em termos de ser campo mesmo. Não recebi essa notícia de forma agradável. Partindo do princípio que é um campo que estava localizado num local mais ou menos acessível para todos. E trocar uma atividade recreativa, que nem um desporto, não foi bem recebida por muitas pessoas. Em 1997, foi criado o município da vila de Villancolo, com um total de nove bairros. Parabéns, Villancolo. Continue a crescer e ser uma vila acolhedora, como sempre foi. Depois de terem goleado a sua congênere das Seychelles, os Mambinhas, de Sub-20, estão confiantes numa vitória na próxima eliminatória. O adversário é a África do Sul, mas isso não intimida a nossa seleção. O jogo será na cidade da Beira. Veja a peça. A equipa técnica dos Mambinhas, de Sub-19, está confiante numa vitória diante da sua congênere da África do Sul, na próxima eliminatória de acesso ao Cannes 2019 da categoria. Não obstante, a convicção do Vitor Martini reconhece o valor dos Bafana Bafana. Vamos continuar a respeitar todos os adversários e trabalhar com muita humildade, sem descurar aquilo que são os nossos processos. É um adversário forte, nós também somos fortes e vamos trabalhar por forma que a gente consiga chegar a uma outra etapa. Depois da goleada sobre a Seychelles na eliminatória anterior, os jogadores estão moralizados e acreditam num bom resultado. Daqui pra frente, é só esperar energias positivas. Acreditamos em nós, em grupo, na Seleção Sub-20, que daremos mais um resultado positivo. Já sabemos o adversário que vai ficar do Sul e esperamos uma boa experiência pelo grupo, que possamos chegar além. A Seleção é esperar um campo brilhante, um que sonha muito. Eu sonho em levar o Moçambique ao Mundial. Eu creio que vou levar. Alberto Simango, Júnior, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, pretende tirar o maior proveito do 12º jogador. Para o efeito, planeia marcar o jogo com os sul-africanos para a cidade da Beira. Preparar já o próximo jogo com o África do Sul. É a nossa intenção, e quase que segura, que o jogo com o África do Sul iremos realizar na cidade da Beira. Porque pensamos que lá temos muito mais público que cá. E todas as condições vão ter que ser criadas de forma que o jogo com o África do Sul tenha lugar em Chiveve. O jogo com os sul-africanos realiza-se a 12 de maio próximo e é referente à penúltima eliminatória de acesso ao CAN 2019 que se realiza no Níger. Força rapaziada, o país orgulha-se de vocês. Vamos agora conferir uma matéria sobre cultura. Através da sátira, este grupo retrata o cotidiano dos moçambicanos. Madoda, um termo muito comum na região sul de Moçambique, para designar gente adulta, mas aqui ele surge para designar um agrupamento teatral composto por jovens que pretendem levar o teatro para o país todo. Uma doda surgiu através de alguns elementos que eram da companhia de teatro Gungu. Saímos do Gungu, decidimos crescer e criar o nosso próprio grupo e andarmos com os nossos próprios pés. Nós gostaríamos de fazer uma degressão pelas províncias todas do nosso Moçambique e amostramos o nosso trabalho. Estes jovens fazem teatro para todas as idades. O seu objetivo não é só entreter, mas incentivar a reflexão sobre os mais variados assuntos no dia a dia em Moçambique. O nosso público-alvo é abrangente. O nosso tipo de teatro é abrangente. É para todo tipo de pessoas, para toda faixa etária. Nós não temos aquela coisa de que o nosso teatro é para este tipo de pessoa. Nós somos moçambicanos, somos daqui e nos identificamos com aquilo que é a nossa arte, o nosso país. Fazemos isto aqui para todos. É para todos mesmo. Não temos... O público-alvo é toda faixa etária, é para todo moçambicano e além fronteiras. Fazemos o teatro só para as pessoas irem lá e rirem. Nós fazemos o teatro para a pessoa sair dali com alguma coisa, sair dali com alguma ideia, sair dali com uma expectativa. A sátira é o estilo escolhido pelos madodas para retratar a realidade cotidiana moçambicana. O nosso tipo de teatro é o teatro comercial. Nós usamos aquilo que é o nosso cotidiano, satirizando neste caso. Nós fazemos sátira, pegamos naquilo que é a vida do povo moçambicano, aquilo que é a nossa realidade, levamos ao palco numa forma de querer educar, de querer alertar e nosso teatro é envolvente. O que é que a gente faz? Nós sempre criamos um debate com o público, interagimos muito com o público. Convidado a analisar a atual situação da cultura nacional, Abdul Sattar, representante dos Madodas, respondeu nos seguintes termos. O nível do teatro melhorou muito. Já temos agora uma associação de teatro, AMUT, chama-se AMUT. AMUT, sim. Já estamos a começar a sentir isso. Já criou-se uma associação de teatro, já é muito bom. Já sabemos onde ir reclamar, onde ir chorar, onde temos... É a nossa casa, nossa casa-mãe, que é a Associação Moçambicana de Teatro. O grupo Teatral Madoda existe há mais de dois anos e é composto por sete elementos. Com esta peça, vamos a mais um breve intervalo. Até já! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. No segundo bloco, mostramos o que os amigos e naturais de Villangulo pensam sobre esta vila. Falamos também dos planos dos Mambinhas para a Eliminatória contra a África do Sul. Agora, vamos saber como funciona e quais são os planos do Centro Cultural Dança-Arte. Um espaço que acolhe artistas e ensina arte às crianças. Acompanhe a conversa com Maria Helena Pinto na rubrica Mais Vida. Olá! Está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje viemos ao município de Boan, concretamente na povoação de Jonas, concretamente na Vila Artística Dança-Arte. Para conhecer este centro e também agora agradecer por termos convidados, conhecer um pouco aqui a Maria Helena Pinto. Contas um pouco quando criou esse espaço Vila Artística Dança-Arte. Qual foi o objetivo de termos espaço aqui em Boan? A ideia é apoiar na construção, participar na construção do indivíduo, através da prática e sensibilização das artes na comunidade. Essas crianças pagam alguma coisa ou mesmo são bolseras? A Dança-Arte apoia tanto do ponto de vista dos professores que dão as aulas das crianças, do material que elas precisam para as diferentes áreas de formação artística que elas têm, dança, teatro, circo, artes plásticas, artesanato, música. Nós compramos todo tipo de material que elas precisam. E vamos visitar algumas dessas aulas das crianças, não é? Sim. Temos aqui, qual é o curso aqui? Artes plásticas. Artes plásticas. Estão na aula de artes plásticas com o professor Jerónimo. O professor Jerónimo está aqui há três anos. Desde que a escola existe, ele trabalha com as crianças da comunidade. Ok. Gostaria de falar com o professor. Professor Jerónimo, diz-lhe uma coisa. Como é que é trabalhar com crianças? Aliás, dar o ABC de uma criança para saber desenhar um desenho artístico. Desenho artístico, exato. Geralmente, nas crianças, nós temos que trabalhar a desenvolver o gosto disso. E com gosto, primeiro, depois elas vão crescendo, vão desenvolvendo a habilidade. Trabalhar com crianças é um desafio. E, Canto, como é que tem andado pelo trabalho? Trabalhar com crianças, para mim, considero como uma bênção. Especialmente as crianças desta comunidade de Jerónimo. É uma experiência muito boa trabalhar com elas. Senhor professor, como é que é dar aulas de círculo a esses jovens aqui? É uma grande diversão, porque é algo que eu faço já há um bom tempo e faço de paixão mesmo. E esses jovens, crianças, estão aqui. Sim, sim. Aprender a arte. Um dia vão ser homens. E qual é o objetivo essencial, depois daqui saírem, é serem professores também? Portanto, é nós fazermos as crianças aprenderem uma arte, não é? E desenvolverem o que eu estava a explicar há pouco tempo, essa parte sensível deles. Agora, há uns que têm talento. E aqui eles vão descobrindo, a partir das diferentes manifestações artísticas, eles vão acabar encontrando a sua própria via, alguns deles. Há uns que já disseram que eu quero fazer música, eu quero ser cantor. Que já até fizeram composições. Uma pessoa com deficiência, pretende praticar essa arte. Como é que é possível? É mais do que possível. Mais do que possível. Por acaso, eu já participei do espetáculo de Incluarte, organizado pela Antcap e o Franco. A ideia era criar um espetáculo de Inclusão entre pessoas com deficiência e tantos outros artistas da área de dança, circo. E foi uma boa experiência. Estamos mesmo na área da final da nossa conversa. Eu queria lhe fazer um desafio, em todos os espetáculos que tem organizado, ser espetáculos inclusivos. Ou seja, mesmo não sendo espetáculos, não ter o centro, menos aqui de Boane, ter algumas atividades para pessoas com deficiência. Nós aqui no Dançar-se é não a discriminação. Um dos valores mais importantes nossos é o humanismo. Então, todo tipo de pessoas, qualquer tipo de habilidade que tiverem, que possam participar para fazer crescer o projeto, são muito bem-vindos. Vamos ao hino? Vamos ao hino. Eu, tu, nós das artes, passo, caminho e sonho, compasso, palé, pedras em águas, das artes, das artes. Foi assim que nós conversámos com a responsável da Bíblia Artística Dança-Arte, não é? Aqui no município de Boane, que conversámos em outros assuntos da parte, não é? E também a responsável está disposta para receber aqui crianças, pessoas com deficiência, sobretudo, que sabem fazer alguma coisa, algo, arte neste caso. E recordámos que destruiu-se o centro que acolhia pessoas com deficiência na zona da Marginal, que faziam vários tipos de artigos. Ela está disponível para receber essas crianças mulheres, não é? Para desenvolver cada vez mais a arte. Em prazer, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado, senhor. Nós voltamos daqui a sete dias. Agora é hora da aula de Língua de Sinais. Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Saiba como dizer que está doente. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho, até o próximo programa. Chegamos ao fim desta edição do programa da TV Surdo. Despedimos-nos em nome de toda a equipa que tornou possível este programa e marcamos o próximo encontro para daqui a sete dias. Até lá, fique bem!